Vamos a mais informações de spoilers do capítulo 1078 do One Piece após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi e bem-vindos ao canal Explorizista e temos mais informações de spoilers para esse capítulo 1078. Vamos a eles? Bom, teremos Saturno e Kizaru nesse capítulo. Sim, finalmente teremos ambos que estão desaparecidos desde o capítulo 1073. Agora não se sabe qual será o contexto, se eles vão aparecer chegando à ilha de Egghead ou apenas uma aparição deles no caminho para lá. Além disso, o vazador deixou essa imagem aqui, onde vemos Boney chorando. Talvez ela apareça em algum contexto desse capítulo. Parece que vai ser um capítulo com muitas coisas, porém acho que será só uma passada de cena em alguns personagens, pro Oda tipo mostrar que não se esqueceu deles pra gente. O final do capítulo nos fala de grandes eventos no futuro. Deve ser algo muito parecido com o que foi narrado sobre o Momonosuke no final de um ano, quando disse que ele seria conhecido como o maior Shogun de um ano de todos os tempos. Algo que deve acontecer agora, outra narração de algo impactante no futuro. Parece que realmente a melhor parte desse capítulo será o final dele. Lembrando pessoal, teremos capítulo na próxima semana. Lembrando, os spoilers completos devem ser lançados nessa terça-feira, então fiquem ligados no canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, e daqui a pouco, às 21h30, desse dia 13 de março, teremos a nossa super live. Vou deixar o link na descrição, quem quiser acompanhar sobre todos os acontecimentos desses spoilers. E quem sabe, saia algum spoiler enquanto estamos em live e eu já falo pra vocês. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho